Uma das coisas mais simples de se entender na ciência política e na filosofia política é a relação entre o populismo de esquerda ou de direita e o seu contínuo ataque aos meios de comunicação, à imprensa em geral, à TV, principalmente aos grandes meios de comunicação, àqueles que podem aparecer no imaginário da população como tendo poder, como sendo um tipo de quarto poder, como é o título daquele filme do Costa Graves, muito cultivado entre as esquerdas. Bem, os populistas se aproveitam desta ideia porque eles sempre querem estar do lado do povo, ou à direita ou à esquerda, eles querem dizer a seguinte coisa, eu estou no governo, ou eu estou num partido forte, ou eu estou sendo sustentáculo de alguma força poderosa econômica ou política, ou sindical, mas isso é alguma coisa que não tem nem comparação com o poder verdadeiro que é daquele meio de comunicação. Então eu tenho que me vingar deste meio de comunicação em nome de vocês, povo. E é incrível, gente, como esse recado, na democracia moderna, principalmente depois do pós-guerra, como isso pegou. Como isso pegou, gente. O político populista, ele escolhe o meio mais poderoso e ali ele centra fogo. O Jânio fez isso, o Brizola fez isso, o Vargas já fazia isso, na redemocratização o Jânio voltou e fez isso de novo, o Collor então nem se fala, as incursões dele contra a Folha de São Paulo, e depois o PT inteiro entrou nessa conversa, gente. Agora, mais recentemente, voltou o populismo de direita e quem entrou por essa via foi o Bolsonaro. A Rede Globo virou comunista. Mas o mais interessante é que mesmo com essa oscilação de esquerda à direita fazendo isso pelo véio do populismo, você vê que os intelectuais da esquerda, do PT, que já deveriam ter se libertado dessa ideia, não se libertaram. Eles não entenderam ainda que eles estão fazendo este pêndulo junto e sendo levados pelo populismo. Então, ontem aconteceu um fato muito interessante, gente, que foi, saiu a questão do WhatsApp na Folha de São Paulo, porque a Folha de São Paulo é que está fazendo a investigação, então saiu o primeiro nela. Os outros jornais correram atrás da Folha de São Paulo, mas recuaram porque a hora que leram a reportagem, viu que a Folha de São Paulo não tinha provas na mão, ela estava fazendo uma investigação e recuaram também porque a questão não havia ainda chegado no TSE, para o TSE dar alguma manifestação. Então, se as coisas, como o caso da Rede Globo, se ela vai para o Jornal Nacional e dedica muito tempo a isso e é um barco furado, ela não só é desacreditada, como a essa altura do campeonato pode ser interpretada como favorecendo o PT e mais ainda. A Rede Globo se descaracterizaria com aquilo que ela vem tentando se caracterizar, que é uma empresa de negócios dentro do mundo e adepta ao mundo democrático e liberal, ao mundo capitalista, democrático e liberal. A Rede Globo tem feito um movimento forte nesse sentido para se tornar uma empresa de comunicações, uma empresa, primeiro de tudo uma empresa de comunicações, com uma credibilidade alta no sentido de que ela possa vender, portanto, o horário, principalmente o horário nobre dela e o Jornal Nacional, que é o carro-chefe dela, que ela possa vender isso como uma mercadoria muito boa, confiável, capaz de ser posta no mercado internacional, junto com as grandes redes de televisão, junto com os grandes aparatos da imprensa. Ela está competindo de igual para igual com os outros meios de comunicação, principalmente no jornalismo, que é onde ela já conseguiu os melhores prêmios e é onde a empresa vem mostrando que ela tem cacife para entrar. Essa política já vinha sendo seguida pelo Roberto Marinho, pelo velho, mas o velho ainda era velho, ele ainda estava atrelado a certos conchavos com a política brasileira, mas a geração nova dos filhos não tem nada a ver com isso. E inclusive a geração nova dos gestores da Globo, que agora pela primeira vez não está mais ligada diretamente aos filhos, não tem nada a ver com isso. É uma gestão agora completamente profissional. O próprio caráter do Jornal Nacional e a própria postura do Bonner já indicam isso. Qualquer pessoa que estuda comunicações a sério sabe disso. Mas o problema é que o viés ideológico ganha os brasileiros de esquerda ainda e eles não conseguem estudar a empresa de comunicações. Eles ainda acham que uma empresa de comunicações está atrelada ao governo e a partidos e é um aparato ideológico. Ela não é um aparato ideológico. Ela pode ser chamada de aparelho ideológico de Estado naquele sentido do alto ser, onde você tem que fazer uma série de mediações para atrelá-la a algum governo. Porque ela não está atrelada a governos. Ela está atrelada a uma cosmovisão que implica capitalismo, democracia liberal, liberdade, mundo dos negócios, sociedade e mercado, sociedade e consumo. É a isto que ela está atrelada. Ela defende estes valores que fazem com que sejam os valores empresariais. Estes valores não permitem que ela entre por campanhas ideológicas que descaracterizem o seu preço no mercado. Ela não pode, de maneira nenhuma, estar vinculada à antiga Rede Globo, que ficou com aquela marca de ter apoiado o Collor. Ela sabe disso. E o editorial dela insistentemente dizendo que a Rede Globo apoiou a ditadura militar erradamente significa o quê? Nós não apoiamos mais nenhum movimento que não seja de democracia, porque nós entendemos que a democracia liberal é irmã gêmea do capitalismo e do nosso sucesso empresarial. Então, nesse sentido, ela é um aparelho ideológico do Estado, mas ela não é uma correia de transmissão de partidos e de governos, mesmo quando os partidos e governos defendem esta posição dela. Ela prefere ser autônoma nesse sentido. E é assim que ela quer ganhar o mercado. E é assim que ela quer participar do mercado. E é assim que ela sabe que ela pode competir no mercado exterior, que é o que ela está visando. E não pense, não pense você, que a Rede Globo precisa do Estado brasileiro. Não pense você. Não pense você que o que a Rede Globo construiu já não permite que ela seja uma empresa de mercado, talvez uma das únicas empresas no Brasil. que realmente pode sobreviver só pelo mercado. Talvez ela seja uma das poucas empresas no Brasil, não importa o passado, estou falando agora, que realmente é uma empresa que advogaria o livre mercado. A boa parte dos empresários que advogam o livre mercado são chupins do Estado brasileiro. A Rede Globo não precisa disso. Ela já alcançou um patamar de sobrevivência muito acima disso. Embora ela também tenha crescido com o movimento nacional desenvolvimentista, não feito pelo Juscelino, mas começado pelo Juscelino e empurrado pela ditadura militar, que fez com que muitas empresas estatais ajudassem as empresas públicas. Ela cresceu nisso, mas ela não tem mais nada a ver com isso. E o Jornal Nacional tem se tornado cada vez mais independente, não do liberalismo, mas dos partidos e das posições. Então a questão da verdade hoje, a questão da investigação séria é muito forte dentro da Rede Globo. E mais ainda, gente, o problema maior da Rede Globo é sobreviver aos problemas gerados contra o seu departamento jurídico. O número de processos hoje é muito grande na imprensa. E se você toma um processo, dependendo do resultado e do juiz que você julga, o prejuízo pode fechar departamentos inteiros da Rede Globo. Por mais sucesso econômico que ela tenha. E ela sabe disso. Então ela é muito cautelosa para entrar numa notícia quando não é ela que está fazendo a investigação. Quando não é o jornal O Globo, quando não é ela que está fazendo a investigação, ela é muito cautelosa. Ela espera 24 horas, 12 horas, 13 horas, para ela checar e ter uma possibilidade de falar aquilo de modo isento. E foi o que ela fez logo depois. Os petistas mais emburrecidos ainda não entenderam isso. E o mais triste é que você vê o PSOL ainda nisso, repetindo os jargões dos bolsonaristas que a Rede Globo manipula, que a Rede Globo demorou 24 horas. Depois da hora que a Rede Globo põe a notícia e explica de modo esplendoroso, aí eles falam assim, a Rede Globo se redimiu. Ela cedeu ao poder das massas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse tipo de gente não pode fazer jornalismo, não pode fazer a ECA, a Escola de Comunicações da USP de jeito nenhum, não pode aprender nada em termos do que é o marketing moderno, o que são as empresas de comunicação modernas. Não sabem nada. Essa gente não vai mudar nunca. Eles estão com a teoria da velha teoria da escola de Frankfurt, da velha escola de Frankfurt, lá da sociologia, da indústria cultural, ainda fazendo a cabeça deles quando eles leram isso nos anos 70 e não muda de bibliografia. Não conseguem entender o mundo liberal, o mundo do capitalismo moderno, que as empresas de comunicação, no qual as empresas de comunicação estão atuando. Ninguém mais quer. Você imagina, né? As pessoas não estão entendendo absolutamente nada, né? As pessoas não estão entendendo absolutamente nada. Elas acham que os empresários brasileiros são todos iguais. Eles não são todos iguais. Eles não são todos iguais. De jeito nenhum. Há empresários que têm uma perspectiva liberal, onde eles sabem que a empresa deles vai viver é no capitalismo liberal e na democracia. E há empresários que não conseguem crescer, de jeito nenhum, né? E precisa ficar atrelado ao Estado. A Rede Globo não é empreiteira, né, filha? Ela não é Aldebrecht. Entendeu? Ela não é. O grande poder dela vem exatamente dela poder denunciar a outra empresa, a empreiteira. Bem, gente. Olha, tá difícil explicar isso pra pessoal de esquerda. E é mais engraçado ver o pessoal de esquerda vendo a direita fazer isso, vendo o que é e é populismo, vendo o que tá errado e não aprende. Fim da picada.